Eita, tá tomando muito caldo aí, Tietê. Tá mole mole? Ó, vou ficar mirando ali na maçaneta. Se alguém pôr a unha ali, eu acerto, faço a unha do cara. Que isso? Será que eu acerto? Posso 10, hein? Já tira essa máscara pra nós aí, Ju. Sim, sim. Tá de balaclava, virou... Você viu a araucã aí, pessoal? Tá, tá, o seguro buscou ela. Ih, rapaz, vou ter que pegar lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Caralho, eu tava vacinando. Peraí que entra aí, que eu vou entrar no porta-malas aqui. Que exclusivo aqui, rapaz. Eita, Tietê. Tá bom, hein, Fabi. Rapaz, o que aconteceu lá? Eu não lembro o que aconteceu não, velho. Mas eu lembro que o bizonho tava sem cinto. Ué, rapaz. Com o meu amigo. Tem um bizonho na barca que tava sem cinto. Ai, gente, eu tirei o cinto ali, velho. Eita, misericórdia. Ih, ela acabou de ser tratamento, calma aí. Vou passar um kit pra ela, tadinha. Segura aí. Tá difícil, né? Desembarcar aqui. Desembarcar, desembarcar. Desembarcar, desembarcar. Ai, que dor. Randola. Quem que tava dirigindo, senhores? Ih, rapaz, que poado. E... Ah, achei que fosse o Will. Ô, barbeiro do caramba. Tô louco. Você falou de tua amiga tomar um chá de pirona lá? Agora vai ter QC? Eu? Pois é. Mas vocês vieram. Eu olhei pra trás ali pelo retrovisor. Levei um susto pra ele. Ai, Deus. Olha o tático, porra. A mente admirou isso. Não, imagina. Olha a minha situação. E a moto escanteada, olha aqui. A moto fica sozinha. É... Tchau, senhores. Ai... Haja paciência pra aturar, hein, seu Will. E para de vender maconha aí, que tu vai viver, viu? O que? É você, mano? Toma. Oi. Aqui, 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 aqui. Aqui na frente. Bota, bota. Bota, bota. Fica a bala. Pega, 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 pega. Aqui na próxima. É o cúperaute. Live, 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 live. Pega, 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 pega. Seguiu a minha cidade. Os caras estão mortos. Os caras estão mortos. O que? Aí, com? Batei caralho! Tá. Ele tá morto. da puta vai, vaza, vaza, vaza caralho mano, se barcou 5 polícia cara de seu otário, esse é meu o outro levantou a mão e correu pro mato olha o outro, o outro correu, né ah, é sério que tava no meio